E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo, saindo de Guatemi, deu certo aqui, e aí vai ser no teto hein, levando uma TV de 75 polegadas, vem de corda aí por dentro não, ela disse que deu certo, muito obrigado viu meu irmão, vem de corda aí por dentro não, tem uma cinta e tem uma cordinha, a TV não é grande tem, não é bom andar lutas voltas né, não, mas estamos devagar, o porto está aberto, e 5, ele fez um consumo aqui de 13.9, ficou impressionado? Fiquei aí, e vou fazer 18 agora para você ver, 5 pessoas com ar condicionado e tudo, pois é pessoal, nós temos aqui Beez, Renegade, S10 e Broiz, filmam tudo no dia a dia, pronto, não vou fazer muita apresentação, não, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, era a porta também, mas uma viatura ali, parece que é um Jimi, nunca tinha visto, uma viatura ali do Jimi, onde é esse local aqui, amigo? É onde a gente tira a mercadoria, que é na sete, setor sete, sei lá, mas na frente, ó, aqui à esquerda tem um guarda, entendeu? Obrigado, boa tarde, se guarda é show, também a gente chegou ali, não viu câmara, né, o outro ali ainda perguntou, com a finalidade eu vi, não, 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 não. Saiu com raiva dali, ó, um leite, o cara disse, não, grava o dovo hoje, já tá aqui na frente, com a cara da hora, eu tô procurando, não sei não, onde é que eu tô, estamos arrodeando pelo resto. Pois é, nós estamos procurando, tem um cara aqui que não sabe de onde é. Estamos arrudeando pelo extra. Não, meu Deus do céu. Bem, tá assim já tu tava, Márcio. Aí está. Podia fazer um vídeozinho, né? A porta da frente, cravada a porta da frente. Vamos circular aqui tudo? Vai, vai. Acesso 7. É isso aí, galera. Vocês estão conhecendo aqui o Iguatemi. Acesso 7. Eu acho que esse é onde é, é uns elevados que tem. Esse é onde é, Dwayne? É isso aí. A mulher teia. Bora lá, galera. Quem é que tá ligando? A mulher ainda está interrompendo o vídeo. Ela disse que não passou. Não olha pro lado, ela disse que tem um sol, tem um trânsito. Deve ser por aqui, ó. Isso é porque passou um carro, apareceu. Ou na outra. Ah. Ou na outra ali. É isso mesmo, eu não olhei pro lado. Ah, é ali. Ali a foto ali. Acho que é bom, né? É. Ali tá vendo ela de preto ali já. Olha aí o tamanho da TV. Olha o tamanho da caixa da TV, pessoal. Olha aí, ó. TV de rico e nós, raros mortais. Olha o tamanho da TV da mulher aqui, ó. Eleva no bolso. E agora vamos ver se a gente amarrasse aqui no teto. Amarrar no teto em cima. Uma mulher aqui de 32. A outra lá é 70 e... Eu não posso comprar nenhuma. Eu não posso comprar nenhuma. Eu não posso comprar nenhuma. Ainda bem que a corda é grande, a bicicleta é pequena. É. Dá pra fazer... Dá pra fazer um X aí. Coloquei dois tapetes embaixo ali. Pra não ralar o teto. E só com 40 por horas. Pra não queimar. Segue a chiclete. Não. É todo asfalto até lá. No tapete. É que se... 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 Se pegar um quebrar um buraquinho... É reto. Eu gosto do Soares aí. Não é bom o rack de teto. Fotoante. Se fosse aqueles colados. Do... Não sei se o Compass é colado, né? Deixa eu ver que é fotoante, ó. A Trailblaze é colado. Que usabilidade que esse carro tem. A segurança ele tá ajudando nós. E é isso aí, galera. Agora vamos assistir o jogo em 75 polegadas. Será que eu vou embora hoje, né? A TV não é minha. É do homem da Maroc. Clara Brito. Clara Brito tá chique hoje, menina. E é isso, galera. Vamos nessa agora. Vinte quilômetros. Ainda bem que é só no asfalto e reto. Nenhum buraco. Nenhum quebra-mola. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Os rapazes estão vendendo TV igual laranja. Olha a outra. Estão vendendo é laranja, né? Tem vindo. Valeu, pessoal. Um abraço.